Música Calma, 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 assim, muito bem que você tá aí, eu não tô redecorando esse texto enorme que me passaram, calma Seja muito bem-vindo ao programa Primeiro Palco, só que desta vez comigo ainda, Vinícius Rafael, seu afro-host quase que favorito E estamos hoje aqui na presença dessa banda maravilhosa, a Television Recorder Só que antes de começarmos nossa entrevista, a nossa produção separou um grande vídeo em homenagem, em homenagem a essa linda, maravilhosa banda Então, tá produção Nunca desistam, porque a gente sabe que o ramo artístico e principalmente o musical é muito difícil de você entrar, de você crescer Vocês são muito bons, vocês têm todo o potencial pra crescer Então, o recado é que vocês nunca desistam Eu vou estar sempre do lado de vocês, porque vocês são bons Eu gosto muito de todos vocês Uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida foi conhecer vocês Espero que vocês fiquem bem E, mano, não desistam, hein, por favor Um abraço, é nóis E com essa linda homenagem, essa linda introdução, eu tenho que falar aqui Eu sou o Vini, que vocês já me conhecem já E eu tenho que dizer, pra conseguir uma entrevista com o pessoal tão maravilhoso desse jeito Eu tive que passar por muitas noites com insônia E... Como vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo, tudo beleza Tudo bem também, estamos bem Então, continuando pra nossa entrevista agora, finalmente Eu gostaria de perguntar, porque eu sempre gosto de começar pelo começo Como a banda se conheceu e resolveu formar uma banda mesmo? Eu conheci... Eu conheci um outro membro da banda, que ele já não tá mais na banda Há um tempão, atrás, por outro projeto meu Ele acompanhou um tempinho uma cena de bandas e tal Eu conheci ele, ele chamou pra fazer uma banda com ele de cover Na época eu não curti muito a ideia E foi daí que eu conheci o Vini Acho que em 2017, ou começo de 2018 E... E foi na mesma época que o Juan me conheceu também Ele tava numa banda, né Ele tava numa outra banda E tava procurando... Querendo montar uma banda que entrasse mais no estilo dele Não é, Juan? Exatamente Eu tava... Eu comecei um ano, um ano, né Uns dois anos atrás Comecei o ano tendo... Em uma banda de HC E eu não... Não tava mais afim de manter esse... Esse rolê E... Decidi... Começar um... Uma banda que... Que era mais propícia Que eu me sentisse mais em casa Que eu sentisse que eu gostasse do que eu estava fazendo E aí eu soube do trabalho do Gael A gente começou a conversar Ficou um bom tempo conversando E aí... Decidimos pôr a mão na massa Ele conheceu o Vini Nesta forma, né E aí... Foi isso Uns dois anos atrás A gente fez a nossa primeira jam Um pouco mais de dois anos, né E... Estamos... Estamos aí Estamos aí Na luta É interessante ver que vocês começaram a banda Já meio que... Começaram a amizade de vocês Meio que nesse meio de formar uma banda De gostos incomuns e tudo mais Mas eu entendo que vocês conheciam Vocês eram mais novos Então eu queria saber Tipo, naquela época mesmo Quem foi a pessoa que mais Apoiou pra banda ter um futuro mesmo? Quem foi o maior apoiador dela? Acho que não teve uma pessoa só Acho que foi Nossas famílias Tipo, eu tô... Eu tenho banda faz um tempinho Então eu já meio que convenci minha família De que esse é o caminho que eu tô seguindo Então eles sempre me apoiaram É... O Vini... O Juan também tá uma cota nisso De ter banda De ter banda atoral Então acho que... A família dele apoia também, né E... Aí acho que foi convencer um pouco Da família dos caras mais novos, né Porque eu tô com 27 agora O Juan tem 24, né 23 23 O Vini acabou de fazer 20 Os outros membros também eram mais... Nossa senhora Conservadíssimos Conservadíssimos E aí foi convencer a família deles, né Mas eles sempre apoiaram Mas eu acho que não teve uma pessoa No começo, assim Que foi a maior apoiadora Depois apareceram algumas pessoas Que fizeram a gente acreditar mais nesse sonho Inclusive você, né, Vini Ah, mano Quando o bagulho é bom Tem que apoiar, né Tem que fazer É isso Mano, eu fui informado Pela minha querida Pautista Yasmin Um beijo pra você Que vocês têm muita influência Da era oitentista Do New Wave Eu queria saber Quais ícones dessa época E se for mesmo Quais desses ícones Tipo Influenciou No que vocês Já conseguem produzir O que vocês têm vontade de produzir Ah, pra mim Pra mim No meu ver O Joy Division É É o mais forte Assim Pra gente Com certeza Eu, pelo menos Eu sou muito fã De Joy Division É uma banda Que eu Pelo menos O nosso som Eu me inspiro Em 70% Eu acho que o Gael Tem a preferência dele Também O Vini Também tem Mas Porque a gente junta Nisso tudo Em um único conceito Em uma única coisa Que é essa mistura louca De Do Da Da television Sim, sim É, a gente já foi Pra alguns caminhos De ideias No começo Até agora O próximo single Já são ideias Que a gente tinha Há dois anos atrás Então A gente tá lançando agora É Com uma ideia De já De Transmitir Transmutando Pra uma Pra uma coisa Mais autentista Mesmo Não que não seja Mas E Autentista Tipo Começou a alternativa O rock é alternativo Essa é a ideia Como O Sonic Youth Vavet Underground Essas bandas Que a gente acredita Levar o nosso som Assim Em Oitentista Realmente Não tem muita coisa A não ser O Sonic Youth Que eu ouço Bastante Assim Que influenciou Realmente Bastante No som Da banda Mas Fora isso Acho que a gente Se baseia Muito Também Em Pessoas Que se baseiam Na época Oitentista Então Por exemplo O Terno Henry Por exemplo A gente Se baseia Muito No Terno Henry A gente Se inspira Muito Nele E eles Se inspiram Na época Oitentista Ah Show Show Agora Falando de uma parte Que não é tanto Não dando a parte musical Tem parte da vivência Pessoal de vocês Que influenciou Na arte Que eles produzem Com certeza Eu Eu tive Em outros projetos Vivendo O cenário O cenário musical Daqui de São Paulo No meio do As bandas de rock Alternativo E Muitas vivências Me influenciaram Para caramba Em como Eu me expresso Nas letras Nas melodias Nas criações Melódicas De rips Também Mas eu acho Que essa vivência Em 2015 Quando eu comecei A entender Como é que era O cenário musical Em São Paulo As bandas de rock Muitas bandas Fodas Molodóis Black O'Bottles Trump's A própria banda Que eu estive No No começo Dessa minha carreira Na Forrest Crowes Tudo me influenciou Bastante É Sim É A vivência Sempre Influencia Em tudo Que a gente Vai fazer Assim Convivência E nosso dia a dia Acho que A música É a maneira Que a gente Se expressa A gente Busca se expressar De uma forma Do que a gente Convive no dia a dia Do que a gente Passa Seja ela Positiva Ou negativa Por exemplo Como o Gael Acabou de falar E Tudo que a gente Transmit Tudo que a gente Absorve A gente busca Transmitir Eu acho que Eu acredito nisso Pelo menos Nas minhas Acho que assim Tipo A nossa vivência Influencia A nossa arte De uma forma Que O próprio rock Que é tipo Uma coisa Aumentar Uma verdade Ou criar Uma persona Ou fazer O próprio Dave Boy Fazer uma coisa Que seja Um pouco exagerada Da realidade Mas também tem Um pé de verdade Nas nossas experiências Acho que Esse é um caminho legal Mano Todo processo De criação Quando ele está Na base inicial Ele tem totalmente Uma cara Ele tem uma estrutura Ele tem Tipo aquele preceito básico Quando vocês começaram A banda Quando vocês começaram A banda Comparado ao que vocês São hoje É exatamente A mesma imagem Ela mudou Ela se transformou Como foi isso? Vixe O Juan chegou pra mim Trocando ideia Lá em janeiro de 2018 Falando Vamos fazer um som Indie rock Mais voltado Pro Neighborhood Arctic Monks Que não sei o que lá Falei Massa Que legal Tanto que o primeiro Riff que saiu De incêndio Eu queria fazer Um negócio mais punk rock Até meio dançante Porque é 3x4 E depois A gente começou A sofrer influência Do que estava rolando Dessa onda Neo-psicodélica E oitentista Essas coisas Que estão Meio que no hype Agora no Brasil Também Underground Pelo menos De bandas E a gente começou A ver Que dava pra amadurecer Nosso som E ir pra caminhos Que a gente queria Não só no começo As ideias Do começo Se parar pra pensar A ideia Que a gente teve De começo Porque a gente tem Hoje no produto Nosso produto Eu acho que é Totalmente É uma metamorfose Que Que é Tem constante mudança Assim De começo De começo A gente tinha Uma ideia De uma coisa Depois Outra Que nem ele falou A gente teve Esse contato Com o Neo-psicodélico Que reacendeu Assim Que reapareceu E a gente Influenciou a gente Também com a música brasileira Que é uma coisa Que a gente gosta muito A gente tinha Tava tendo Esse 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 contato E querendo acrescentar Nas nossas músicas Eu acho que é isso O Gael foi bem claro E Eu acho que é Uma metamorfose A gente tá sempre mudando Também E Acho que Nunca vai manter A mesma coisa Vai sempre estar Numa eterna mudança A gente tem um modelo Meio que a gente Onde a gente quer ir Mas a gente não tá Se prendendo muito A Tilo Ou Que Uma definição Muito concreta Assim É mais Uma identidade nossa Uma mensagem Que a gente quer passar E a gente Que precisa curtir E é isso Basicamente Sim, concordo E o Vini O Vini teve alguma Tipo parada aqui No começo Ele era de um jeito Depois No momento que ele tá Ele mudou? Totalmente Velho Assim A gente realmente Nunca ficou estagnado Num ponto A gente sempre procurou Mudar E até porque A gente muda Num prazo de dois anos Querendo ou não A mudança Ela é Uma coisa que vem Com o tempo Querendo ou não Então A gente foi mudando Gostos A gente foi Acrescentando mais coisas A gente foi Trocando de ideias Sempre foi mudando Ah mano Entendi Entendi Agora vou ter que Vou ter que Tenho que falar Uma coerada aqui Uma fofoquinha Eu participei Da produção Do videoclipe Que vamos exibir Aqui hoje E eu tenho que falar O pessoal da banda Eles realmente Fora de estar gravando De fora de estar tocando Eles realmente São amigos Eles conversam Eles se divertem Eles brincam Eles bebem Então é realmente Um combinado A banda é uma amizade Ao mesmo tempo Que ela é uma banda E eu queria saber Nesse conceito mesmo De você estar fazendo Uma banda com seus amigos Com seus brothers Aquela parada que todo mundo quer Qual foi a lição Mais valiosa Que vocês aprenderam Dentro dessa mistura? Então velho É uma parada estranha Porque a gente Não era amigo Antes da banda A banda fez a gente Ficar amigo E velho Banda é que nem Ter uma família Velho Não importa se você Discorda de Tais atos Mano Mesmo assim Você É como o melhor amigo E ele faz uma puta Diferença na sua vida Então Você não vai Por exemplo Criar birra Com alguma coisa Que acontece Porque mano Você sabe que O vínculo entre vocês É muito mais forte Do que qualquer Um ato Separado Entende? Então É isso Tipo Amizade Melhor amigo Banda É isso É É isso mesmo Que eu ia falar É bem difícil Banda é um negócio Complicado É uma relação Uma relação Que nem que você tem Com seu pai Com sua mãe Assim sabe É uma coisa constante Que São três seres humanos Três indivíduos Quatro indivíduos Que tem Que tem As suas próprias Individualidades Sabe Cada um Age de um jeito Pensa de um jeito Faz uma coisa De um jeito Então discordância É certeza Que vai ter O que talvez Não seja uma coisa ruim Então A gente Pensando no seguinte Que Como o Vini falou A gente começou Pelo projeto A gente criou A amizade Por causa do projeto Então Saber passar Por essas coisas Eu acho Que faz Faz parte Faz toda a diferença Pro produto final Pro projeto Em si Mas agora É hora de fazer Um pouco de polêmica Aqui no nosso programa E vamos Para o nosso quadro De Quem é mais provável De Eu tenho certeza Que todo mundo Aqui já jogou Esse jogo Jogo de festas Jogo padrão Aí ó Essa é a Isa Todo mundo já jogou Todo mundo conhece Então A regra é simples Todo mundo sabe Eu vou dar uma suposição Aqui numa frase E vocês vão me responder Quem da banda É mais provável De Podemos? Todo mundo Confirma? Beleza Certo Vamos lá Vamos começar Calma Quem é mais provável De escrever Uma música Mega romântica Juan Eu Eu Não Talvez direta Talvez direta Talvez direta Mas eu acho Talvez Eu tenho que concordar Com isso Se o Vini concordar Eu acho que Está certo mesmo Serão dois contra um Eu não lembro Próximo agora Quem é mais provável De esquecer O dia do show O Vini Eu Eu Vini Com certeza Vini Com certeza Vini Ó Quem é mais provável De ter um fã Stalker Gael Com certeza Com certeza É esquisito Quem é mais provável De participar De um reality show musical O Gael Eu É muito você Eu sou o cara De a fazenda Musical Beleza Agora Quem é mais provável De ser expulso Do próprio show Do próprio show Hum Pode ficar bem bravo Bem paciente Tretar com alguém E ficar Eu tenho Talvez Eu acho que Talvez sim Mas Chutar a cara dele Sei lá Não Técnica de som Eu não fico bravo Tadinho Ele está fazendo O trampo dele Sei lá Não Isso talvez Eu acho que Talvez sim Vai Vamos dar um exemplo Se acontece uma coisa Dentro da plateia Que você se incomoda Vai assédio Por exemplo Porra Eu perderia minha linha Por exemplo Eu perdi a linha fácil Ah Fácil demais Fácil demais Fácil Eu acho que Talvez Isso me incomodaria Mas também Não sei né Pertinente Concordo Que bom que é você Agora essa Eu acho que essa aqui Talvez a mais Quem é mais provável De ser Cancelado Não sei A próxima vai ser Para o Vini Porque E aí Vini Quem você acha Que é Talvez eu Porque eu falo Muita tua cidade Os três Os três Para ser cancelado A gente tem um bom coração Mas a gente não é santo Quem é mais provável De ser o sex symbol Da banda Ah Então três Quatro Com o Natan Ah Justo 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 É o Natan Corrigindo A resposta é o Natan Agora uma parte Um pouco mais Futura E tudo mais Quem é mais provável De escrever Uma autobiografia Não sei se eu escreveria Uma autobiografia Não Eu também acho Que eu não escreveria Uma autobiografia Minha Eu também não Para ser sincero Na verdade É eu sei A gente pula Essa pergunta aí Então vamos combinar De que é o Natan Então Então o Natan Tá bom É o Natan Quem é mais provável De pedir um autógrafo Nas costas De seu ídolo Ah eu Com certeza eu Se eu idolar Para alguém É meu ídolo E é isso Eu fico Que eu não Não sou tão Assim Não Eu fico Eu com certeza Seria Se eu Se eu Se eu visse Por exemplo O David Gilmore Que é o guitarista Pink Floyd Eu acho que eu Ajoelharia Assim No pé dele Assim Oh Deus Por favor Me tatue Passa Passa seu autógrafo Que eu vou tatuar Vamos dar essa resposta Ela Com certeza Eu faria isso Então É isso Para esse Primeiro bloco do programa Estamos completamente terminados E agora vamos puxar Para o nosso querido intervalo Onde vamos passar Uma sketch maravilhosa Para os nossos convidados E vamos voltar Beber um pouco d'água E daqui a pouco voltamos É isso produção Pode soltar Seu site personalizado Você está até usando o CD Meu Deus Por que eu estava segurando isso? Ao aceitar as cláusulas secretinhas Você receberá um CD Com todas suas músicas favoritas Ah Dudu Você está utilizando o Retro On Esqueceu On Mas isso aqui não faz sentido nenhum O CD não serve para nada Vamos utilizar ele Por favor Eu só estou ouvindo a minha conta do Spotify Sua conta de onde? No Retro On Eu só estava tentando lembrar Como eu conheci esse maravilhoso serviço Não perca mais tempo Por apenas 4 e 90 e 9 Pera Foi você que me enviou aquele e-mail ontem Aquilo me veio desmaiar Desmaiar Você vai receber Um e-mail Explicando tudo Porra de receber outro e-mail Teremos um comp Quero dizer Você terá um controle De todo o seu gosto musical Uau Retro On É demais Não nos responsabilizamos Por nenhuma perda De autocontrole Essa sketch Me deu muito medo Tenho que ser bem sincero Eu dei umas risadinhas ali Mas você pode ver que eu estou apavorado Agora a gente vai para o nosso bloco A gente vai falar mais sobre a música da banda Finalmente Mas antes de começarmos essa entrevista Sobre a música Vamos tocar o clipe da música Incêndio Por favor produção Pode tocar a música aí Voltamos já já Vai lá Tchau 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 E aprendi a andar, sonhei Com a mudança e agora eu sei Que não dá mais pra evitar a sina do meu ser E quando abri minha visão Descubrei com exatidão O que jamais questionaria em razão Amarei o incêndio já ficaram pra trás Quando soube o segredo que usei para achar A chave que abrirá o meu cosmo E não vou mais voltar atrás E aprendi a andar e sonhei Com a mudança e se questione Se não dá mais Pra evitar a sina que te segue E quando abri sua visão Descubrei com exatidão O que jamais questionaria em razão Amarei o incêndio Ficaram pra trás Sabendo os segredos Você vai encontrar A chave que abre o seu cosmo E não queira mais voltar Atrás 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 Amarei o incêndio Amarei o incêndio Ficaram pra trás Sabendo os segredos Você vai encontrar A chave que abre o seu cosmo E não queira mais voltar Atrás Amarei o incêndio Amarei o incêndio Amarei o incêndio Os meus olhos Como se fossem seus Meus pais dos demônios Enquanto canta morreu A insônia me cega E a luz do voar Que me cure e me nega Que me faz me dar Amarei o incêndio E aí pessoal Eu quero começar agora a falar desse clipe Que foi uma honra trabalhar nele Foi maravilhoso Portfólio Pessoal maneiro Foi tudo que eu precisava E eu quero saber Como foi a concepção criativa Da música Depois a gente fala sobre o clipe Acho que o primeiro som Que saiu assim Foi um A gente tava testando Uns indie rock Coisa mais pra frente Tanto Acho que Tem uma época Que nem vai usar Pra alguma coisa oficial Alguma coisa upside Talvez a gente vai lançar Só pra Só pra gente Lançar ela Mas Porque não é o caminho Que a gente quer levar Mas eu já tinha Eu tinha feito um riff Que é o riff do começo Da música Eu tinha feito um riff Uns meses antes Que eu tava compondo E tal Que eu Na outra No outro projeto Eu mais cantava Aí eu comecei a compor Aí eu Aí eu comecei a compor Mais riffs No ano Em 2018 Eu tinha composto Uns riffs Eu trouxe Pro ensaio Aí eu trouxe o riff E trouxe Umas outras partes E o Juan Foi lá E fez O O refrão Os acordes Do refrão Daí a gente foi trabalhando Nela na estrutura E tudo mais Aí Em questão da letra É sobre superação Sobre acreditar em você mesmo É o momento que eu tava Eu escrevi isso Meio que pra mim mesmo Muitas vezes eu faço isso É E pra passar uma mensagem positiva De alguma forma O cara quando tá preparado Ele já responde duas perguntas em um É É fantástico É fantástico Agora eu queria saber Tipo Isso aqui pode não ser Pode ser tipo Se ela for lançada dentro de um álbum E coisa do tipo Mas ela tem relação direta Com alguma outra música Com algum conceito De algum álbum Que você mesmo falou Que a ideia dela Era passar uma mensagem Então Ela tem alguma ligação? Mas acho que As letras É Tem sempre Uma mensagem Positiva No fundo Assim Uma coisa de Se entender De É Entender as pessoas Se conectar com as pessoas É Que eu Que eu vi Que eu vi muito Tem uma letra do Do Oasis Que é Cara Eu esqueci o nome Da música É Que é You gotta roll with it You gotta take your time You gotta say what you say Don't let anybody Get in your way É uma Eu esqueci o nome Dessa música Mas é uma das músicas Que eu gosto bastante Porque tem uma letra positiva Tem uma letra de Falar Não de uma forma Meio clichê Ou meio Pegajosa Chatinha Mas de uma forma Que Que seja legal Tipo Alguém pare pra ler a letra Vai falar Nossa Que bom Ler isso Eu precisava ler isso Sabe Pode ter umas letras Minhas que são Um pouco mais tristes Um pouco mais Pessimistas Ou talvez Desesperançoso Mas no fundo Tem uma mensagem Positiva De De Se reguer De acreditar De se manter motivado Acho que é isso Entendi Entendi Agora falando um pouco Mais da área do videoclipe Que eu quero tanto falar Porque eu tô muito orgulhoso Eu queria saber Pra vocês Como foi a parte Da produção Desse Tipo Foi legal Foi legal Tô na companhia aqui Como foi Acho que A melhor parte Foi estar Perto de pessoas Maravilhosas Acho que É uma baita produção Diga-se de passagem E acho que Acho que Tudo vale muito a pena Acho que O contato Que a gente Que a gente fez A troca de energia A sinergia Que rolou É Acho que tudo isso Faz parte do conjunto E agrega Num sentido Totalmente Forte Num sentido Que ajuda A compor Também A nossa identidade Sabe Eu acho Que Essa troca Que ocorre Que ocorreu Que continua Correndo Porque eu acho Que Eu Eu fiz amigos Eu acho Que dentro Desse clipe Pra mim Foi isso Eu fiz Fiz muito mais Do que só ir lá E ser filmado Estar com uma guitarra Nas costas Sabe Eu acho Que eu Pelo menos Eu sinto assim Não sei se os mínimos Concordam É mútuo Aqui ó É mútuo É mútuo Então Eu gostei Gostei bastante De participar Da produção Do clipe Mesmo Não sendo Um Gostando De audiovisual Em si Eu não Curto tanto Assistir Clipe Mas participar Da produção De um Foi muito bacana Ah que perfeito Agora falando Sobre projetos Futuros A gente precisa Saber É Tem algum Álbum Algum EP Algum lançamento Além desse Videoclipe aí O que que tem Pro futuro Tá vindo Um álbum A gente tá Trabalhando Num álbum Tão Produzindo ele Que Com fé em Deus Ele saiu No que vem Com todas Com todas As torcidas Possíveis Ele saia no que vem É O nosso plano E Vai vir novidade Vai vir Talvez com Estéticas E coisas novas Assim Algo que a gente Tem absorvido mais Durante um tempo E Acho que vocês vão gostar Acho que todo mundo vai gostar Vai ter a cara De cada um Um pouco E E é isso que Que vai compor O álbum Eu acho que E vai Vai ser muito legal É isso aí Depois de incêndio A gente vai Entender Vai conseguir um público Tentar conseguir um público novo Pra tentar entender Uma sonoridade Que as pessoas Querem ouvir Mas também Ao mesmo tempo A gente Lançar umas coisas Que a gente gosta Então Tem que saber adequar Esse meio do caminho E tal Porque A gente foi pra Um lado Um pouco Um pouco diferente Do que O que vai ser O incêndio agora A gente tem que entender O que vai Manter a gente Sendo relevante Tipo Com números E fãs E essas coisas Chatas De mercado musical Mas ao mesmo tempo A gente quer Lançar umas músicas Que a gente gosta Que a gente compôs E a gente acha legal E foda-se Ao mesmo tempo Aí tem que saber Equilibrar isso Sim, sim E agora A gente vai pro nosso Último quadro Do programa Infelizmente Que eu vou dar É um programa É rapidinho É um quadro bate e volta Assim, ó Rapidinho Então a gente vai fazer O quadro Monte o seu clipe Então eu vou dar Alguns temas Na verdade eu vou dar Um tema em sequência E vou dar três alternativas Pra vocês E vocês vão ter que escolher E assim vocês vão montar O clipe do sonho de vocês Vamos? Beleza É a hora Divertido Agora O clima do vídeo Será Triste Futurista Ou Totalmente conceitual Conceitual é interessante Conceitual É Eu gosto do conceito Conceitual Conceitual Mas eu gosto também Do conceito Triste É Quero chegar em algum ponto Futurista De alguma forma Que eu firo nisso Porque eu gosto muito De música eletrônica também Agora falando sobre O cenário desse clipe Vai ser Londres Nova York Ou completamente No Chrome aqui Com imagens passadas no fundo E coisas do tipo Eu escolho Londres Eu escolho Londres Por agora Londres Londres É Fechado Então Londres Agora Escolha Essa é a última pergunta Escolha Dois famosos Para aparecerem Nesse clipe Ryan Gosling Em Stone Tom Holland Em Jake Gyllenhaal Gal Gadot Em Margot Robbie Segundo Eu vou de Tom Holland E de Gal Gadot Com certeza Qual foi a do Vini A gente também E a Margot É isso É isso Perfeito E agora Infelizmente Estamos indo para o final Do nosso programa Estamos no momento De encerramento Então eu vou passar A nossa bola Para a nossa querida banda Fazer os agradecimentos finais Uma promoção Falar sobre as redes deles Tudo mais que vocês terem de falar Então Por favor pessoal Pode tocar Então eu vou ligar O Gael Marqueteiro Aqui O Bistar Então gente Todo mundo que está ouvindo A gente aqui Para quem ainda não sabe Nós somos a Television Recorder Também conhecida como TVR Também conhecida como Os Marrecos A gente está Ou TVR É TVR também E a gente Promove bastante Nossa página Lá no Spotify E fiquem atentos Nas redes sociais A gente usa principalmente O Instagram E o Spotify Como plataforma principal E Por isso Ouve lá o nosso IP Coloca nossas playlists Do Spotify também A gente está no Bandcamp Para quem quiser apoiar diretamente De graça Tem o SoundCloud E o YouTube Music E Gratidão Todo mundo Que está apoiando a gente Que faz a gente Acreditar no nosso sonho Acho que é isso Segue no Instagram E Essa mensagem final Completamente elaborada Completamente maravilhosa Do Television Recorder Eu gostaria de agradecer a eles Por estarem presente aqui Vocês são maravilhosos Continuem com o bom sucesso E o bom talento que vocês têm E eu quero agradecer a você Meu querido Espectador Que está assistindo Não aguenta mais a minha cara Mas ainda está aqui Então É isso Nos vemos no próximo programa E até logo Tchau, tchau 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 Tchau